Dali Puro e radiante, ele brilha o amor para limpar os corpos dos homens Porra, não tem legenda É isso mesmo? Da hora Mico, ela... Não tem nada mais terrível Agora que eu vi que isso aqui é uma bacia, na moral Isso aqui Isso é uma máscara também Um gigante Peraí, calma lá Tem galera que fala que isso aqui, essa região toda fica no meio do mapa Do Elden Ring No meio do mapa do Elden Ring é... Um vazio Que é só... só... só lago E se eu consigo achar isso aqui, na moral Ó, tem gente que fala aqui, aqui no meio Essa parada O que é que é essa magia aqui? Nesse lugar Nesse lugar O sangue deve morrer O sangue do seu... Os caras... Eles são três Foda, tá? Foda pra caralho essa ambientação, que que diabos é isso aqui embaixo no chão? Foda Esse velho do quadro aparece depois Tá que páreo Os caras são fraquinhos no level design Os caras são fraquinhos no level design Isso aqui tem um filme, velho Como é que é o nome desse filme? É... É... O Wicker Man O bichão que pega fogo? Certeza Olha esse monstro Essa cigada aí Calma Carma Cachorro esquisito Mãe Que você realmente A senhora Sem o... Enquanto De luz Eu acho que você também é o King Tsunami. Olha essa armadura. Olha só o que o Mekkemeu está fazendo aqui. É um monge. Eu acho que você também é o King Tsunami. Olha essa armadura. Olha só o que o Mekkemeu está fazendo aqui. Esse é o velho do quadro. A espalda de ouro vai encontrar a morte. A nova raça do Flamengo. Vem. Touch a armadura. A espalda é o velho do Shadow. Eu não vou estar longe atrás de você. Talvez você se encontre de novo. Quem é que é a mina ali? Será que é o Mekkemeu? 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 A Marika aqui não vai ser, né? Vai ser o Mekkemeu. Foda, tá? 21 de junho. Dale. Dale. Um pouquinho empolgado. Um pouquinho empolgado. O que é isso aqui? E aí? Olha. Receba.